Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, hoje estou aqui porque eu consegui os corações do evento aqui. Eu estou com 98 corações aqui. Dá pra ver, gente? Eu estou com 98 corações, gente. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como eu consegui tudo isso e, bom, vamos gastar, gente. Eu sei que não dá pra fazer muita coisa, mas deixa eu pegar aqui o meu freezer. Gente, eu consegui dois caras do evento, eu vou tomar um evento pra você. Que é o bolo de morango, que é esse cavalo aqui, ele é independente, né, gente? Enfim. Eu pentei só uma criança, porque não tinha as moedinhas especiais pra comprar outra e eu tô juntando, né? Tão vendo que eu tô com 578 moedinhas, porque a gente tá juntando. Bom, agora eu tenho esse fiorge do evento também, que ele tá aqui pobre e ele tá 54% crescido e eu tô com preguiça de crescer. Então, gente, hoje a gente vai gastar esses meus... Como é que é o nome? Velvet Hair, tu é? Gastar lá no cupido lá, que aí a gente vai ganhar os acessórios aqui do evento. Então, galera, o que eu irei estar fazendo? Eu vou estar aqui, é, indo lá pra Mailandia, porque eu tô aqui no... Na ilha de gelo, que eu vim fazer uns negócios aqui. Então... Bora pra Mailandia. Vamos lá pra Mailandia, gente. Que a gente vai gastar os corações nos acessórios. Lá de... Ah, lá no negócio lá. Você vai gastar 10, eu vou conseguir gastar... Eu vou conseguir comprar 9 acessórios. Muito bom. Vamos lá. Bom, gente, estou indo aqui e eu troquei, gente, de roupa. Aqui, ó. Troquei meu avatar, eu ponho esses bonequinhos aqui mais realistas. Eu gostei bastante, ó. Dessa carinha meio estranha, o cabelinho de antes, que eu gostei desse cabelo. E essa camiseta e esse shortinho aqui, que eu achei um shortinho tipo uma velhinha, sabe? Eu achei bem assim, fofo. Pra montar cavalo e tal. Então, gente, bora lá. Eu vou tirar essa cabeçada, porque aí vocês vão ver todos os acessórios que eu vou ganhar. Ok, galera? Então, bora ali. Gente, já vai deixar nos comentários o que você achou desse evento aqui do Os Dias dos Namorados. Aqui no Horse... Meu Deus. Gente, eu só... Eu só sei errar esse nome. Meu Deus. No Horse Wildsland. É Wild Horsesland. Gente, eu ainda não gravei o nome desse negócio, desse jogo. Bom, mas o que vocês acharam? Escrevam aí nos comentários. Eu gostei bastante, gente. Mas eu achei bem caro 10 coleçãozinhos, porque eles são bem difíceis de conseguir. E, bom, se você ainda não viu o vídeo que eu mostrei tudo sobre essa atualização, é... vai estar aí... vai estar aí no canal, você entra aí e você vai conseguir ver. Eu vou explicar tudo sobre... opa, atualização. Meu Deus, pera. Vamos voltar. Aí. Meu Deus. Meu Deus, agora eu tenho que dar reset, pera. Morrei. Caí das nuvens aí, enchei assim. Pera. Voltou. Comei isso. Agora eu tenho que ir tudo de novo. Vamos lá, que agora eu tenho que conseguir os acessórios. Tira mais fácil ir ao pé. Né? Bom, gente, eu preferi a pé, porque eu só tava caindo no cavalo, né? Tava caindo tudo e... Eu resolvi vir a pé. O cavalo que vai... Ele vai cair por dentro. Tá caindo. E o nome desse cavalo branco meu aqui, ele... Eu não tinha o nome de cavalo branco macho. Então eu ponho imperador mesmo. Eu achei legal. Combina com ele e eu gostei bastante, gente. Bom, cheguei aqui já, né? Quase cheguei aqui. Vamos por mais um que eu caí daqui. Aí, gente. Vamos chegar aqui no cupido. E aqui... Você vai clicar aqui no... Primeiro. Aí... Como é que é o nome? Área Go. Aí, pronto. Ai, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Que lindo. Vamos ver o próximo. Uma cartinha. Espera aí que eu vou dar pra ver no cavalo aqui. Ó. Um óculos. Ah, eu esqueci de mostrar. Mas eu ganhei esse panda aqui. Que eu ganhei aqui. Porque eu sou curiosa. Ganhei esse aqui. Esse aqui eu comprei. Eu não sei se eu tinha mostrado. Ganhei essa aura rosa. Linda demais. Olha como ficou. Ah, não. Que gracinha. Vamos de novo. Outro óculos. Meu Deus. Já está a doida do óculos agora. Vamos pôr então outro óculos, né, gente? Espera. Vamos pôr outro óculos aqui. Ah, não. Esse é muito bonitinho. Quer ver? Outro óculos. Aí eu vou trocar, né, gente? Porque... Boleteiras. Meu Deus. É boleteiras? Ai, meu Deus. Eu sei, gente. Olha essa boleteira. Ai, meu Deus. Calma. Próximo. Esse aqui eu já tenho, gente. Ok. Ok. Isso aí é pro rabo do cavalo. Vamos pôr aqui nele. Ai, que bonitinho. Mas podia vir mais assim, né? Mais interessante. Outra cartinha, meu Deus. Vamos continuando aqui. Outro desse, gente. Meu Deus. Outro. Gente, eu vou continuar assim. Acabou? Acabou? Bom, gente. Acabou. Aí eu consegui esse de novo, né? Aí eu consegui três desse. Que eu vou tentar trocar, né, gente? Porque esse lá é três, né? Ó, eu achei fofo. E já acabou. Eu tô com oito aqui. Acabou já o negocinho meu. E... É, gente. Acabou, né? Fazer o quê? Consegui comprar nove acessórios. Veio dois repetidos. Por isso eu tô muito triste. Mas eu não sei, gente. Se eu vou trocar ou se eu vou vender. Acho que eu vou trocar. Ou deixar no meu inventário mesmo. Porque aí quando o evento sair, vai valorizar bastante. Então eu vou montar um look aqui. Do cavalo com isso aqui. E aí eu vou voltar com vocês. Bom, gente. Voltando aqui. Eu já fiz aqui o look. Olha como ficou com o óculos. Esse óculos aqui que eu achei uma gracinha. Essa cartinha na boquinha dele. Esse cole... Esse cabeçado aqui, gente. Que eu comprei. A cela que eu fiz. A manta que eu comprei. Esse ursinho fofinho que eu ganhei. E a boletra que eu ganhei aqui com vocês. Olha. Gente, eu amei. E a aura de flor. Que eu ganhei separado do vídeo. Então, gente. Eu vou ver se vai... Se tem outras coisas aqui. Mas eu vou ter que juntar mais agora. E... Bom, o cavalo do evento que eu tenho. Ele tá com acessórios do evento. Que é o bolet chocolate. Eu acho que ele tá com acessórios do evento, galera. Ele é independente. Ele vai sair andando por aí. Peraí, cavalo. O cavalo vai cair? Ele não tá com acessórios do evento. Porque eu não uso mais ele. Porque ele é muito ruimzinho de estamina. A estamina dele é 9. Peraí, gente. Deixa eu tentar ligar. Peraí que eu não vou tentar ligar. É 9 estamina dele. Então, ele não é muito bom. Eu tenho que lembrar que ele é do evento. E o posturinho, né, gente. O Fjord. Ele é... Bolo, né? Fjord. Eu acho que é bom. Eu comprei ele, galera. E... É, gente. Tem o que fazer. Ele tá 58% crescido. Porque... Você deixa ele inventado. Eles crescem sozinhos, né? Então... Eu deixo ele ali. Vou pegar o imperador aqui, gente. Cadê o cavalo? Ah, tá aqui. Olha que gracinha que ele ficou nesse... Muito fofo! Eu tava usando a Liz. Hoje. Então, ela tá com um pouquinho de equipamento. Por causa que eu tirei... Que eu tava fazendo o look. Tipo, coitado do... Do... Coisinho lá, é... Do imperador. Então, vamos pôr alguma coisa aqui na Liz. Esse óculos. Essa manta aqui na Liz. Olha que fofo que ficou, gente. Com o amor. E agora eu só tenho... Oito, gente. Dos 98, eu tenho oito. Meu Deus do céu. Eu gastei, gente. A Liz é toda gracinha. Então, vamos terminar lá no portal do vídeo aqui, gente. O vídeo foi bem curto. Mas... Nossa, gente. Que final feliz. Bom, gente. Então, eu vou terminar com a Liz mesmo. E foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva-se no canal. Se você ainda não for inscrito. Para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Beleza, galera? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.